Bom dia, suplê Bom dia nosso Aizzi Aizzi, apei Seu pou zion bagay Chodjou lumeve, mwenkou benkou a fome Kwa epa ebe koupé iya Kupin ben poli koupa koutan bazan genye mura Bezami jisi bosa bale Bom dia, suplê Nanje monsu Aizzi Aizzi, apei Seu pou zion bagay Papanabau, oh no Papanamai, oh no Sera unu kwebondi Papanabau, oh no Papanamai, oh no Sera unu kwebondi Jodi yandane, la biche a fim galope Ne pa jam kon mounkidi yam kon Re inan sou re inan pa jam soti yo solisyon Bezami jisi bosa bale Desami jisi bosa bale Sera unu kwebondi Sera unu kwebondi Se pa apu peyi Nam bi sere mondi sa tante Sapa pere kote nou ve ya Se a pibopu nunca fez, se remete, bom de peia Dessa paquê é esclavo acó Bom de é esse pé Bom de é nosso Haiti Haiti até Seu curtir já um bagaim No Papo Anabra, oh não No Papo Anamai, oh não Se nao no pé é bom de No Papo Anabra, oh não No Papo Anamai, oh não Se nao no pé é bom de No Papo Anabra, oh não No Papo Anabra, oh não No Papo Anabra, oh não Se a pibopu nunca fez, se remete, bom de peia O bem nunca faz, se remete, bom de é esse pé Bom de é nosso Haiti Haiti até Seu curtir já um bagaim No Papo Anabra, oh não No Papo Anamai, oh não Se nao no pé é bom de No Papo Anabra, oh não No Papo Anamai, oh não Se nao no pé é bom de 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 Se la U não puera, J�º! Se la JªH e L7 o assobe dela... Se la U não puera, JªH! Se la U não puera, Jizi! Se La U não puera, Jizi! Se La U não puera, Jizi!